Jesus Cristo mudou minha vida Limpou as minhas feridas Mostrou que há uma saída E por isso eu sou muito grato Sou nada assim, ele é fato Um leão por dia eu mato Jesus Cristo mudou minha vida Limpou as minhas feridas Mostrou que há uma saída E por isso eu sou muito grato Sou nada assim, ele é fato Um leão por dia eu mato Mato um leão por dia Essa é minha correria Passando por muita aflição Como ele disse que aconteceria Mas disse que eu venceria Como ele venceu o pecado E a minha maior alegria É ter ele sempre ao meu lado Eu não paro, sigo em frente Eu não paro, sigo em frente Contra a corrente, com Deus na mente Minha arma é forte, tá cheio o pente Pois minha arma é A Bíblia é então essa crê Que ela se renova A cada amanhecer Sempre que eu preciso meu Deus está lá Mesmo quando as outras me fazem chorar Minhas lágrimas ele secará E um novo dia então nascerá Seu grande amor nunca falhará E nada jamais irá nos separar Por isso eu vou sempre acreditar Pois com ele impossível não há Meu Deus é perfeito Com ele é vapor, esquece Cada detalhe é perfeito Formas pra ele que ele merece Não tem nenhum preconceito Usa quem ele quiser Pobre, rico, branco ou preto Menino, homem ou mulher Jesus é meu rei Ele me faz tão bem Se ele não sou ninguém Melhor que ele não tem Não tem, não Está contigo também Te leva mais além Te faz melhor que ontem Se entregue a ele Se alegre Uh, yeah Jesus Cristo mudou minha vida Limpou as minhas feridas Mostrou que há uma saída Yeah, uh, yeah E por isso eu sou muito grato Sou nada assim Ele é fato Um erro por dia eu mato Yeah, uh, yeah Jesus Cristo mudou minha vida Limpou as minhas feridas Mostrou que há uma saída Yeah, uh, yeah E por isso eu sou muito grato Sou nada assim Ele é fato Um erro por dia eu mato Yeah, uh, yeah